Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui algumas comprinhas que eu fiz agora na semana da Black Friday. Nem tudo entrou na Black Friday em si, mas eu fiz a compra na semana da Black Friday. Então eu juntei aqui nesse vídeo e vou mostrar tudo pra vocês. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Então gente, eu vou começar aqui pela C&A. A C&A tava com bastante desconto agora na Black Friday. Então eu comprei algumas maquiagens e também roupa. Eu comprei essa blusinha aqui que eu achei muito fofa de cachorrinho, olha que linda. E aquele cachorrinho é o da Janata Farel, sabe? Cachorrinho. E essa blusinha foi R$39,90. Essa eu acho que não tava com desconto, nada. Eu acho que era mais as maquiagens que estavam com desconto. Aí eu comprei também essa blusinha preta aqui básica, porque eu achei essa muito barata. Sério, essa tava com desconto. Essa foi R$15,00, gente. Muito barata mesmo. Tá cheia de pelo e amassada, então não liguem, tá? E também comprei essa outra aqui, que é um cropped, ó. Um cropped de manguinha, né? Essa daqui foi R$29,00. De roupa foi isso mesmo. E aí, pulando pra parte da maquiagem, que é aí que tava o desconto. Um belo desconto, inclusive. Comprei esse BT Velvet aqui, da Bruna Tavares. Eu comprei a cor Kaki. É aquele verde escuro, sabe? Ó. O verde que é tipo militar. E esse daqui tava de R$38,00 por R$30,00. Então eu achei bastante desconto. Foram R$8,00. Pra um produto desse foi bastante desconto. Comprei também, isso aqui eu tava querendo faz muito tempo, gente. Mas eu fiquei enrolando pra comprar. Mas ainda bem que eu enrolei pra comprar. Porque tava com bastante desconto também. Esse daqui é o Cat Eyes Team, da Mari Maria. Um delineador pros olhos. E é aquele que tem os coloridos, sabe? Eu comprei a cor marrom, que eu achei maravilhosa, da Mari Maria, né? Ele é assim, olha que embalagem linda. Gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo as maquiagens da Mari Maria. E eu acho que todas funcionam muito bem. Todas tem uma ótima... Ótima tecnologia, assim. Tipo, não sei nem explicar. Eu gosto muito das maquiagens dela mesmo. E aí ele tem esse pincelzinho aqui. Eu vou fazer um tracinho aqui na minha mão. Eu ainda não fiz. E, nossa, é lindo. O pincelzinho é bem macio, tá? Ó. Não sei se dá pra ver direito aí. Mas é bem bonito e bem pigmentado. Não é nada de ralo. Tipo, pegou cor na primeira passada que eu dei. E ele... Só um minuto. É, ele... A parte de baixo é essa daqui, né? O delineador em cima é essa parte aqui. E, portanto, deve ter pouco produto aqui dentro. Mas a gente disfarça, né? Isso aqui custava R$45,00 normalmente. E na C&A tava por R$35,00. Uma coisa também que eu tenho que falar que não é em todas as C&As que tem essa parte de maquiagem, né? Parte de cosmético. Eu comprei pelo site. E o site tava frete grátis também. Então, valeu super a pena. E comprei também essa paleta que eu também tava querendo faz muito tempo. Mas eu fiquei enrolando e enrolando. Essa já é mais antiguinha. O delineador já é mais novo, né? Mas essa daqui eu tô enrolando faz tempo. Que é a Sun Kissed. Que é a paleta de... De... De rosto, né? Da Mari Maria também. É... E ela é assim. Toda dourada. E dentro tem essas cores aqui. Que eu acredito que seja dois contornos e dois blushes. Eu não passei a mão ainda, mas parece ser bem bonito. O blush é tipo um pêssego. Ó. Bem bonito. E o contorno... Nossa, o contorno parece bastante o Hula. Esse primeiro aqui. E o segundo é mais escuro. Não sei se vai dar na minha pele. Teria que testar. Mas é bem bonita também. E é super grande os espaços aqui da maquiagem em si. Essa daqui, se eu não me engano, ela custa R$79,90. E ela saiu por R$59,90. Que também foi um belo disco. Então, na C&A foram esses produtos que eu comprei. Agora vamos passar pra se forrar. Gente, na hora que eu vi... A gente foi na loja, na realidade, da Sephora. Pra ver se tinha o pó da Laura Mercier. Que tava super em desconto. Chegou lá, não tava mais. Porque já era dia 1º de dezembro. Então, tinha ido até o dia anterior. Mas, chegou lá, tinha essa lindeza aqui. Que a gente tava doida. E a gente, eu e a Ju Aliende, tá? Quem me segue ainda no Instagram, vai lá me seguir. Que eu fiquei duas semanas na casa dela. Por causa de um curso. Então, vai lá me seguir. Que vocês vão saber mais sobre. E... Ai, tinha essa lindeza aqui. Na hora que a gente chegou na Sephora. Olha, gente. Que lata mais linda. Ó. É uma lata... É um kit de Natal da Benefit. E eu já tinha alguns produtos que tinham acabado da Benefit. Então, eu tava doida atrás dos kits... Eu tava doida pelos kits de Natal. Mas, ainda não tinha entrado. E aí, pra nossa surpresa, quando a gente chegou na loja, tava lá. Então, aí eu vou abrir pra mostrar pra vocês quais são os produtos. Tem vários tipos de kit, tá? Eu comprei esse daqui, que foi o que mais me chamou atenção por causa dos produtos que tinham dentro. É bem cheiroso. Ó, ele vem assim, embalado, assim. Todo no papelzinho. No papel fala... Lauter is the best cosmetic. Não sei se eu li certo, tá? E dentro... Deixa eu limpar minha mão aqui, que vai sujar a minha máscara maravilhosa. Amo essa máscara. Uma bang. Gente, essa máscara é a melhor da vida. Eu vou falar os preços de... Os preços dos produtos separados. Depois eu vou falar quanto eu paguei no kit, tá? Essa máscara aqui custa R$154,00 se você comprar só ela. E, gente, eu amo ela. Já acabou a minha. Por isso que eu queria um kit que tivesse ela dentro. Esse lápis aqui de sobrancelha, que eu também amo. E o meu tinha acabado de acabar. Então, eu também queria um kit que tivesse ele dentro. Ó, ele tem a pontinha muito, muito fina. E, do outro lado, tem uma escovinha. Esse lápis aqui custa R$154,00 só ele. Comprando só ele. Então, já fizeram a conta aí, né? Também veio esse The Professional. Só que esse daqui é o Withdrate. O primer. Não sei se estou falando certo, gente. Porque em inglês não é comigo. Então, se eu estiver falando errado, me desculpem, tá? Então, não é aquele famosão. Mas a moça disse que é muito bom esse daqui. Porque ele é um hidratante também. Estou louca para testar também. Esse primer aqui é muito caro só ele. Ele custa R$189,00. Se eu não me engano, é R$194,00. Alguma coisa assim. Mas é, tipo, muito caro para o tamanho dele, né? Então, eu também queria um que tivesse o primer dentro. Eu queria o outro primer, na realidade. Mas, já que era esse, não tem problema nenhum. E, por último, veio esse blush aqui, que chama Dandelion. Não sei se é assim também que fala. Todos esses produtos são tamanho full size, tá, gente? Dentro do blush veio essa escovinha aqui. Essa escovinha não, é um pincel, né? E, ó, a cor do blush é essa daqui. É bem bonita também. É um rosinho bem fofo. E é cintilante também, tá? E tem um espelhinho dentro também, ó. Esse blush aqui custa R$174,00, só ele. Então, se você somar os quatro produtos, comprando separadamente, eles dão R$689,00. Eu paguei na latinha, com todos os produtos, R$319,00. Então, tipo, valeu muito, muito a pena. É menos da metade do preço do que se eu comprasse todos eles separados. Então, vale muito, muito a pena, gente, esses kits. Fora que cada kit desse aqui tem de tamanhos diferentes, né? Esse é o maior que tem, mas tem uns que a latinha é miniatura, tem uns que é médio. Então, cada lata vem um produto diferente dentro. A maioria das latas vem o Bang dentro. E o... Geralmente vem o Hula, tá? Não são todas que vem esse daqui. Mas como eu já tinha o Hula, eu preferia um que tivesse o blush em vez do Hula, né? Então, eu tô muito feliz com a minha compra da Benefit. E eu achei que vale muito a pena por causa da lata também, porque eu achei ela linda, linda, linda. Nossa, forrar foi isso. E agora eu vou passar pra uma marca que não é tão conhecida assim. Eu conheci no Instagram. Eu não lembro nem como que eu cheguei nessa marca no Instagram. Eu só sei que eu tava seguindo a marca no Instagram. E aí eu comecei a ver várias postagens deles. E eu achei lindos os produtos. Não tem muitos produtos ainda no site, mas os que tem são lindos. E então, é essa marca aqui. Ela chama Lovely. E olha a caixinha que fofa, gente, que veio. Não foi tão rápido assim. Eu acho que é de Halloween, porque tem umas areinhas aqui, ó. Então, eu acho que ela é de Halloween, essa caixinha aqui. Não foi tão rápido assim, porque veio de outro país os produtos. Então, eu acho que demorou uns 15 dias pra chegar, mais ou menos. E eu ainda não abri a caixa. Então, eu tô muito curiosa. Então, ó, dentro. Acho que era de Halloween mesmo, pela cor. Veio assim os produtos. E eu vou abrir produto por produto. Ó, veio esse iluminador aqui. Ele é um pó iluminador normal. Deixa eu ver. Tinha duas cores também, tá? Esse daqui é a puxada pro branco. E tinha o dourado também. Eu acredito que ele seja a inspiração do iluminador da Fenty Beauty. Porque, ó, a embalagem é muito parecida. É bem bonitinha. O nome dele chama Love Yourself. O nome da cor, eu acho. Acredito eu. Ó, como é. Bem brilhante, tá vendo? Nossa, bem bonito. E tem um espelhinho também, ó. E, nossa, é bem bonito mesmo. Bem cintilante, ó. Depois eu quero testar em vídeo, mas eu vou fazer um vídeo pro Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e me seguir. Então, o iluminador é isso. Aí, outra coisa também que eu fiquei doida foi com os lápis de olhos deles. Que é muito, muito bonita as cores, gente. Eu comprei duas cores só, mas eu queria todas. Pra falar bem a verdade. E, então, eu comprei essas duas cores aqui. Eu vou abrir pra vocês verem. Uma é esse verdinho aqui. E, pra minha surpresa, olha o que vem, gente. Um apontador muito, muito fofo. Olha isso. E, dentro... Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir. Peraí, são lados diferentes. Gente, é muito pesado. Ó, então, o lápis verde é esse daqui. E é muito pesadinho, gente. É muito bonito. Deixa eu ver. Olha que lindo. É um verde meio cintilante, assim. É muito bonito. Deixa eu ver o rosa. O rosa, ele é mais pro rosê, se eu não me engano. Aqui no negocinho parece que é marrom. Mas eu, pela foto lá do site, era mais pro rosê. Então, vamos ver. Ó, então, o rosa é esse aqui. E ele é tipo um cobre. Deixa eu ver aqui. É, mas na mão ele é tipo um rosê mesmo. Deixa eu fazer mais forte. Muito bonito também. Olha aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu não lembro os preços desses daqui, tá? Eu acho que o iluminador foi R$45,00. E os lápis foram R$22,00, acho, cada um. Então, depois eu coloco aqui na tela pra vocês. Depois eu confiro e coloco na tela, tá? E aí, também comprei um delineador. Olha que caixinha linda. Gente, as caixinhas são lindas, lindas, lindas. Vem muito embaladinho. Muito, muito legal a marca. Sem se preocupar com tanto cuidado. Ai, que lindeza. Gente, amei. E ainda vem mais uma embalagem dentro da caixinha. Então, é muito bem embalado. O delineador também tinha de várias cores. Acho que tinha de mais umas cinco cores. Eu peguei o laranja, porque eu não tinha nenhum laranja. E vamos ver. É, o delineador eu acho que tá um pouco... Deixa eu chacoalhar. Acho que tem que chacoalhar mesmo, porque tem uma bolinha dentro. Ficou meio manchado, ó. Vamos ver se chacoalhando... É, chacoalhando voltou. Ó, aqui, ó. Bem pigmentado também. E é bem liquidinho. E a ponta é muito boa também, que é bem molinha, sabe? Então, gostei bastante também. O delineador, eu não lembro exatamente quanto foi. Foi entre 20 por 25 e 35 reais. Eu não tenho certeza. Depois eu vou colocar aqui na tela. E, além de tudo, eu ganhei frete grátis. E também ganhei um brilho labial. Vamos ver qual é a cor do brilho. Bem bonito também. Ele é tipo um salmãozinho, assim. Ó, bem bonito o brilho também. Esse daqui foi brinde. Então, gostei muito dessas compras aqui. Eu vou testar em vídeo lá no Instagram, tá? Então, me sigam lá. Mas eu gostei muito da qualidade dos produtos. Pelo menos, riscando a minha mão, eu gostei muito. Vamos ver no rosto mesmo como ele se comporta, né? Mas eu acredito que sejam bem, bem legais mesmo. Gostei muito da marca. Então, foi isso, gente. Essas foram as minhas compras da quarentena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu vou testar alguns produtos por vídeo lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, é arroba Fê Martinez com dois Es no final. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tchau! Tchau!